Olá, sejam bem-vindos! Estão todos muito bem-vindos aqui ao canal, estou aqui a dar início a mais um videozinho. Acabei de chegar a casa do trabalho, já fui buscar o João à escola e agora fiz aqui um cafezinho. Era para ter feito mais espuminha, mas não sei porque é que a coisinha não fez mais espuminha aqui para o meu café, não é? No leite, mas não tem problema. Estavam na mesma, com um bocadinho de canela. E vou tomar aqui o meu cafezinho com uma fatiazinha de bolo com queijo para, não é? A coisa que eu faço sempre que chego a casa do trabalho é o café. E aproveito este bocadinho entre, fui buscar o João, não é? Chegamos e agora este bocadinho até ir buscar a Inês para depois quando chegar a casa começar a tratar das coisinhas, bom, do dia a dia. Agora estou mesmo só aqui a dar início ao vídeo, porque assim já dou início para continuarmos aqui depois conforme aquilo que eu for fazendo. Tenho roupas para tratar, quero ver se faço aí um conjuntinho de panos, quero mesmo, preciso fazer um conjuntinho de panos para oferecer. E pronto, conforme aquilo que eu for fazendo por aqui, vou partilhando com vocês. O meu muito obrigada de sempre por estarem aqui, pelo vosso carinho. E agora, bora tomar o cafezinho para, já são 3h10, sim 3h10, para depois ir, só tenho 10 minutinhos para ir buscar a Inês. Já estamos em casa, já fui buscar a Inês. A Inês agora está aqui a lanchar, não é, filha? Sim. O que estás a comer, meu amor? Arroz. Arroz, não é? A helping. É, pois é, saudável o arroz. Ela muito gosta do arroz, então eu tinha no frigorífico e ela gosta muito de abrir o frigorífico para ver o que é que vai lanchar, não é? E então, quis o arroz, olhem, está a comer o arrozinho, pronto, já fica dentro, não é, filha? Comer é quando se tem vontade. E agora, vou pôr aqui uma máquina de roupa a secar, que deixei a lavar antes de sair para o trabalho. Assim, para adiantar, porque senão, estar a pôr a lavar quando chego, não é? E depois, pronto, como queria lavar outra, contem, não lavei roupa nenhuma e já tenho aqui duas boas máquinas de roupa. Quer dizer, esta já está lavada, é só pôr a secar e vou pôr uma máquina de roupa clara, porque depois amanhã já tiro os lençóis, não é? Para lavar e mais alguma depois roupinha que haja. Mas, é assim, normalmente eu aqui em casa, é assim, lavo todos os dias, já vem dizer, mas ou é branca ou clara, não é? Ou escura. Porque no lavo todos os dias uma máquina de roupa é escura, nem todos os dias uma máquina de roupa branca, não é? Vou o bom intercalando assim. Mas ontem não lavei nem de uma nem de outra. Por isso agora, já tinha aqui uma boa máquina de roupa escura e clara, também já tinha ali um bom bocadinho. E continuo a utilizar as toalhitas. É uma coisa que eu já tinha dito aqui antes, não é que queria deixar de usar, mas cheiram tão bem também. Tenho, tenho um cheirinho bom. Bom, desta vez comprei da Kinkerland, que é da marca do Costco, e fiquei assim admirada com o cheirinho. Cheira tão bem, mas tão bem. Olhem, tenho comprado, tenho comprado na mesma. E pronto. Ainda não me consegui desabituada dessas toalhinhas. É assim, é aquelas coisas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Já troquei de roupa, olha, já tirei a minha farda, não é, do trabalho. E estou aqui agora a dar um jeitinho nesta banca, porque eu hoje de manhã deixei a máquina da louça a lavar. Normalmente eu gosto sempre de deixar a máquina a lavar à noite. E assim de manhã arrumo a loucinha e já está pronta, não é, já fica vazia para começar a encher outra vez. Ontem não pus a lavar, não estava a máquina cheia, assim, porque às vezes eu só vou lavando isto ou aquilo à mão e pronto. Às vezes é mais louça, outras vezes é menos. E acabou que depois não pus. Embora que eu às vezes mesmo, sou sincera, a mesma máquina não está assim bem cheia, eu às vezes ponho a lavar. Meto uma tábua, meto aqui as grelhas da banca ou ali do exaustor e ponho na mesma a lavar. Mas ontem não pus. E então, hoje de manhã, pronto, fiz os pequenos almoços, os lanches e pus a máquina a lavar antes de sair. Mas é uma coisa que me faz diferença e eu não gosto muito. Eu gosto de, de manhã, ter a máquina já livre para começar a pôr as coisinhas, não é? Porque, entretanto, a gente chega, toma café, os miúdos lancho, as coisas das lancheiras, está para o ex e não sei o quê. E já é um rodo, não é? Como se diz, de louça. E a máquina ainda cheia para esvaziar, não é? E não é um problema, é claro, mas pronto, a gente habitua-se, não é? Aquela, a uma certa rotina. Eu, no caso, gosto de a desvaziar sempre de manhã e já pronto. Já não tem a igual. Mas isso não é um problema, por isso, está bom. Agora, vou então meter aqui a loucinha na máquina. Para começar a fazer, a preparar a janta. Eu hoje, é daqueles dias que eu estava, não sabia muito bem o que fazer. Eu tirei uma carne de manhã para descongelar. E a carne, agora eu vi que a carne é de porco. Tanto uma como a outra. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou, hum... Olhem, vou fazer assim uma carninha na panela. Pensei a fazer uma massinha. Mas é só, pronto, eu a massinha gosto de misturar um bocadinho carne de vaca, um bocadinho carne de porco. Pronto, não queria fazer só com carne de porco. Então, vou fazer aqui uma carninha assim na panela, refogadinha. E depois, se calhar, vai ser um arroz. O arroz, esse tem que haver sempre. Aqui em casa, o arrozinho seco. É como o Paulo diz, pode haver o que houver. Pronto. A não ser que seja um arroz fresco. Ou seja, sei lá, uma massa. Assim, não é? Uma massa labradora, ou o que seja. Aí, já não faço arroz. Mas tirando isso, o arroz tem que fazer sempre. E pronto, vamos ver. Se calhar vou fazer um arrozinho e talvez um... Vamos ver, umas batatinhas? Não sei. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Ou então faço aí um cuscuz também. Vou pôr aqui um bocado de banha. Uma carninha de porco. Eu gosto assim de pôr um bocadinho de banha. Aqui a derretir. Eu gosto de pôr um bocadinho de banha. Eu gosto de pôr um bocadinho de banha. E eu pensava que estava aqui a gravar e não estava. Mas olhem, pus a carne, assim, pus um bocadinho de banha, como viram. Pode ser azeite, não é? Eu pus um bocadinho de banha. E estou a deixar a carne assim aqui um bocadinho, só para alourar um bocadinho. Já estou ali a partir a cebola, vou partir o tomate e depois vou fazer assim um bocadinho, não é? Um bocadinho de banho. Um bocadinho, uma carninha assim na panela. Fica boa. E pronto, vou deixar estar aqui só mais um bocadinho. Até esta água também ganha sempre um bocadinho de água, não é? Deixar estar só mais um bocadinho. E vou acrescentar depois aqui a cebola. E tomate, os temperos, um bocadinho de sal e pronto, os temperos, não é? Que eu costumo, que vocês já costumam ver também a pôr. Então, vamos lá. Já deixei a carne alourar um bocadinho, não deixei assim muito, só mesmo um bocadinho. Agora, juntei aqui a cebola, o tomate. Vou juntar também este temperozinho, que diz que é um tempero para vegetais, não é? Para fazer aqueles vegetais, fica muito bom nas saladas. Bom, é uma misturinha que eu já mostrei várias vezes. A embalagem mudou, mas é uma misturinha muito boa, com várias ervinhas aromáticas. Eu penso que isto que é muito parecido, pelo que eu já li, não é? É muito parecido com aquele temperozinho brasileiro. O, como é que se diz o chimichurri? Acho que é isso, chimichurri. Penso que é assim que se diz. Eu acho que é muito, muito parecido. Chimichurri, acho que é assim. Eu vou pôr aqui um bocadinho. Vou juntar também um bocadinho da paprika fumada. A pasta de pimentão, não é? Que não pode faltar também. Assim, uma carninha também fica muito boa com carne de vaca, não é? Carne vermelha também fica muito boa. Eu hoje tenho essa e não sabia muito bem o que fazer. Olha, vai ficar aqui uma carninha, fica boa. Vou pôr um bocadinho de sal. A folhinha de louro. Vou pôr mais, assim. E o Paulo já chegou e anda ali a cortar a relva. Ele anda a cortar a relva com a sua máquina lá fora. Ele nem entrou e já anda ali a cortar a relva. Pus também um bocadinho de malagueta seca. E agora vou deixar refogar aqui tudo. Com esta cebolinha, com a cebola. Vou pôr também alho. É verdade, o alhinho não pode faltar. Vou descascar ali uns alhinhos para pôr aqui. Vou pôr aqui o alhinho. Que não tinha descascado. E o alhinho não pode faltar. Bom, já juntei aqui o alhinho, como vocês viram. Agora, vou juntar também aqui, para ficar um molhinho bom. Olhem como está a ficar bocinho. Um bocadinho de vinho branco. Eu gosto assim, não gosto de misturar logo o vinho branco. Deixo estar um bocadinho, depois é que junto. Pôr um bocadinho de vinho branco, assim. Vou deixar estar a refogar. E depois, conforme vai refogando, não é? Vejo como está de molhinho. Se precisar, adiciono assim um bocadinho de água aos bocadinhos. Não tudo uma vez. Pronto, para depois chegar ao fim. E termos aqui um bocadinho de molho para juntar com o arrozinho. E vou fazer um cuscuz também, simples. Vou fazer o cuscuz assim mesmo, só com um bocadinho de sal, simples. Para depois a gente, na hora de comer, rega assim com este molhinho da carne. Que é tão bom. Fica mesmo muito bom. E vocês sabem que o João, todos os dias de manhã, lhe faço o cuscuz. Eu também como, às vezes. Outras vezes não. Mas é uma coisa que satisfaz bastante, de manhã. E ele, agora habituou-se, todos os dias lhe faço cuscuz. Com dois albinhos. Não é frito. É só que o tacho, só com um bocadinho de manteiga, só untado mesmo. E passo-lhe os albinhos ali e ele come aquilo. Ele gosta muito de comer o cuscuz com a... De manhã. Tem comido sempre, todos os dias. Tem comido sempre seguidinho. Sabe-lhe bem, não é? E só lhe faz bem. Olha, mirei aqui um bocadinho. Já tenho aqui o azeite e o alho esmagadinho. Os dentinhos de alho para o arrozinho aqui. E vou fazer um arrozinho branco mesmo. A gente... É bom com este molhinho. Vou fazer o arrozinho branco. Vamos ver como é que está aqui a carnita. Olhem, olhem só para este molhinho aqui. E o cheirinho. Hum, tão bom. Eu até posto numa panelinha maior, que isto para dar a volta. Mas pronto. Também dá, não é? O sal temperado, assim, para o arrozinho branco, principalmente, não é? Fica bom em tudo. Sal temperado dá um gosto muito bom. Mas aqui no arrozinho branco também, porque fica ainda assim, dá-lhe um gostinho ainda melhor. Uma vez que, para além do sal ter alho, também, que o arroz já o tem. Mas tem aqueles outros temperozinhos todos, não é? Que dão aqui um gostinho ao arroz muito bom também. Eu já mostrei como é que faço o cuscuz, aí num vídeo, mas é só hidratar, não é? O flocão, no caso aqui, é farinha de milho, flocada. É só hidratar com água, um bocadinho de sal e deixar estar, bom, uns 10, 15 minutos, pode estar 20. Não convém estar, assim, muito menos que 10 minutos. Eu, de manhã, até para o João, e assim, quando faço, como é pouquinho, eu deixo estar uns 8 minutinhos e fica bom. Mas, mas pronto, assim, deixam hidratar um bocadinho, uns minutinhos, nem que esteja 20 ou 30, não faz mal nenhum. Também é por, tem é que se pôr a hidratar. Depois, é só, eu aqui no caso utilizo a cuscuzera porque tenho a cuscuzera, não é? Tem água por baixo e, mas eu mostrei como fazer, para quem não tem a cuscuzera, mostrei como fazer já o cuscuz. Agora, é só deixar estar aqui e a cozer, não é? Quando a gente vir que, assim, uns 10, 15 minutinhos, uns 15 minutos, como ainda é um bocadinho, e começa a cheirar, sabem? Começa a cheirar e mesmo se a gente abrir, isto aumenta de tamanho e dá para ver se está ou não pronto, não é? Se está ou não cozidinho. E aí, vamos, 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 vamos. Muito pesado. É, né? Como cada vez. Vai, vai, se anda. Usa no cito da mão. Não pode, porque o ponto de deixar que ele vai gostar. Isso, vai ser para a mão. Vamos, papai. Vamos, papai. E aqui, a carninha está pronta. Olhem, puxou só um bocadinho de salsa, um bocadinho bom. Esta aqui é da que ainda tenho ali congelada, mas fica, fica boa, não é? Assim. E está, está pronta, está bem cozidinha, assim, a desfazer. Está, está mesmo boa. Aqui temos o arrozinho, olhem, que também já está prontinho. Diz, filha. Já vou pôr. Aqui tem o cuscuz, olhem, o cuscuz mesmo simples, que assim agora com aquele molhinho da carne é tão bom. Está feito também. E aqui tenho uma saladinha, com uma misturinha destas folhinhas. Aqui não ponho nada, porque tenho só mesmo as folhinhas. Tenho aqui tomate com bastante cebola e o pepino. Eu tenho tudo separado, porque nós aqui em casa gostamos assim. Bom, são ideias, não é? Podia misturar tudo ali, mas o Paulo, principalmente o Paulo, o Paulo gosta muito do tomate assim só com a cebola, tudo separado. A gente sabe que ao fim mistura-se tudo, mas é diferente. E ele também diz que lhe sabe de maneira diferente e pronto, não custa nada, não custa nada separar, não é? Agora vou temperar tudo e vai ser assim uma saladinha mesmo, mesmo simples. Eu ia pôr aqui um bocadinho de queijo, mas já tenho aqui muito tomate, pepino, assim simplesinho também sabe muito bem. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E hoje já é sexta-feira e eu estou aqui só mesmo para finalizar este videozinho. Na verdade já estava finalizado, só que como eu mencionei aqui, não é? Eu queria fazer uns paninhos de cozinha. Eu fiz, mas não fiz na quarta, fiz na quinta. Eu gravei o passo a passo, são um bocadinho diferentes. Pronto, é assim, a gente vai fazendo uns, vai fazendo outros e eles são um bocadinho diferentes dos outros que já partilhei aqui, que já partilhei dois ou... Bom, a gente, eu vou fazendo, não é? E vou partilhando com vocês. Mas então, era impossível pôr os paninhos também aqui neste vídeo. Essa era a minha intenção, mas não dava mesmo. Então, o que eu estou a pensar é, agora, talvez no fim de semana, se eu tiver a oportunidade, por um videozinho extra, vamos ver. Com o passo a passo dos paninhos, depois eu vejo, posso fazer mais alguma coisinha, vamos ver, não é? Agora, também, vamos com os beijinhos, não é? Porque têm-me pedido nos comentários para enviar os beijinhos. E também, não posso deixar de mencionar aqui tantas pessoas, tantas pessoas que passaram pelo mesmo. Pessoas aqui que também sofreram ABC, graças a Deus, têm melhorado. Um beijinho muito grande para todos vocês. E não só no caso dos ABCs, pronto, estamos a falar nisso devido à situação, não é? Que eu estou a passar com a minha mãe. Mas todas as outras doenças, acidentes de trabalho. Bom, infelizmente, acontece, não é? E eu quero mandar um beijinho muito grande para todos vocês. Ou seja, eu leio os comentários, eu tento responder o máximo também a essas pessoas, não é? Mas, pronto, para estar agora a mencionar, assim, pessoa por pessoa, porque não é num video, não é em dois. É ao longo dos videos que vêm a partilhar comigo. E um beijinho muito grande e muita, muita força. E nunca desistam, porque às vezes parece que é impossível. E não é, não é como a gente quer, a gente não é da noite para o dia que se recupera. Mas com fé em Deus, as pessoas vão recuperando e passinho a passinho, cada dia é uma vitória. Tem pessoas que têm, é os familiares, têm deixado várias pessoas, o pai, a mãe, o marido. Também, uma seguidora aqui sempre do canal, a Dona Eugénia Charrano, acho que era, Eugénia Charrano. Sei que é Eugénia, mas eu às vezes engano-me a dizer o último nome. Mas é, Dona Eugénia Charrano também, que o marido passou também por uma situação de ABC. Tem vindo a recuperar. Ainda não ficou assim 100% recuperado, mas tem vindo a recuperar e isso é que importa, não é? É ir recuperando, porque estes problemas são realmente muito devastadores e é muito difícil, não é, a recuperação. Um beijinho também muito grande para a Dona Eugénia. Muito obrigada, a gente tem tanta coisa, não é, em comum, como tem mencionado aí nos comentários. Passamos por situações muito, muito idênticas. Assim como várias pessoas que acompanham aqui o mesmo também, não é? A gente não é única, às vezes a pessoa diz, ai, a minha, tudo me acontece. Ai, a minha, não, não é, ai, a minha, todos nós. Às vezes há pessoas que passam por certas, por certas coisas mais tarde, não é? Assim, outras pessoas começam muito cedo na vida a passar por perdas grandes. Bom, mas todos nós temos o nosso bocadinho, porque a vida é mesmo assim, não é? E também, um comentário que me deixaram aqui, que foi, que me deixou aqui, que foi o Diogo. O Diogo também, eu tenho aqui, que eu salvei. Não posso também deixar passar, assim como, não é, como todos, mas... O Diogo vive na França, também, um imigrante, pelo qual a sogra do Diogo também, há três semanas, uma média de três semanas, como ele mencionou aqui no comentário, sofreu também um ABC. Do lado direito, também, diz que tem o lado, pronto, a mesma situação exatamente da minha mãe, um ABC também, que deixou a sogra, pelo que eu percebi, num estado muito debilitado e que a esposa está a sofrer muito, não é? E isso toca, toca tanto, toca tanto mesmo. Mas, minha querida também, porque eu, eu, penso que também, não é, vê o Diogo e a família, um beijinho muito grande e muita força, porque não é fácil, não é? Não é fácil, mas, pouquinho a pouquinho, a sua mãe também vai melhorar, vai melhorar se Deus quiser, assim como a minha está a melhorar. E eu estou, esta semana, estou assim, bem animadinha com a evolução da minha mãe. Ela já, ainda hoje, estava, já se percebe as palavras, ela a dizer algumas palavras, já se percebe. E isso, assim, dá-me uma alegria tão grande, que eu não posso desanimar, não é? Só tenho que estar feliz, porque a situação é esta e cada bocadinho eu só fico feliz. Por isso, um beijinho grande para a esposa do Diogo, para o Diogo, que seja, porque é muito importante, também sofre, não é? É muito importante quando a esposa ou o marido, vice-versa, estão a passar por uma situação de, assim, ou outras situações, ter o apoio incondicional, não é, da família, é o mais importante. E isso, eu, graças a Deus, eu fui para Portugal sozinha e o Paulo tomou conta da casa, da Inês, dos filhos, sabem? Embora que os miúdos ajudam muito, mas é muito importante. Às vezes falta esse apoio e, por isso, apoiem-se uns aos outros. É só o que eu digo, estar aqui quando é situação com um ou com o outro, a gente estar sempre do lado e apoiar, que é o mais, pronto, é fundamental, não é? Porque a gente agarra-se a quem? À família, é como o Paulo me diz, aqui neste país, claro que temos pessoas amigas, claro que sim, mas somos nós aqui dentro de casa. Nós contamos uns com os outros, entendem o que eu quero dizer? É claro que eu tenho o que seria de mim, também, o apoio dos amigos, eu se não, também, no caso de agora da minha ida a Portugal, a Inês, se não fosse a senhora que toma conta dela, que tomava conta dela quando era mais pequenina e toma conta dela sempre que eu preciso, foi, assim, fundamental a ajuda dela e está ali sempre, sabem? E Isabel, vá e não se preocupe com a Inês, porque eu trato da Inês. Sabem, são coisas que, bom, a gente ajuda, ajuda e já me estou aqui a esticar um bocadinho, mas também é importante falar nisso e eu não tenho palavras para agradecer, não é? Assim, essa senhora, não tenho palavras para lhe agradecer o que faz por mim, pela minha filha, a gente conhece daqui, desde que eu vim morar para aqui e o que ela faz, não há palavras nem dinheiro, que pague dinheiro muito menos. Então, para o Diogo, para a esposa, para a esposa, não é? Para o Diogo, para toda a família, um beijinho muito grande, muita força e acredito que a sua mãe, assim como a minha, pouquinho a pouquinho, vai também melhorar. E agora, tenho mais uns beijinhos, vou aproveitar, não é? Porque eu acho que tudo isto faz parte dos vídeos. Claro que há sempre pessoas que gostam de mais um bocadinho de conversa, outras nem tanto, mas vocês dizem-me que gostam e por isso, vamos lá então, mandar aqui os beijinhos, não é? Já que tenho mandado e é com todo gosto que o faço. Vou mandar aqui um beijinho, só que eu não sei o nome da senhora, porque diz o dia a dia, o dia a dia, 216, mas não me deixou o nome, é uma senhora que diz. Então, eu também quero um beijinho, estou na Bélgica, sou costureira e gosto muito do seu cantinho da costura, as melhoras para a sua mãe, beijinhos para vocês todos. Beijinho, minha querida, não me deixou aqui o nome, mas está o beijinho, então, também lhe mando um beijinho para si. E agora, vou mandar também aqui um beijinho para o Brasil. É uma senhora, eu vou abreviar aqui o nome, penso que deve ser o nome completo, mas Marilu da Silva. Esta senhora acompanha-nos do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade da Tibaia. Então, Marilu, muito obrigada por estar aqui, por nos acompanhar, um beijinho muito grande aí para esse país tão bonito, que é o meu sonho. O meu sonho é um dia ir ao Brasil. Vamos ver se isso irá acontecer, não é? Mas gostava mesmo muito de ir ao Brasil, muito. Acho um país, assim, lindo, lindo, não é? Lindo mesmo. Acho muito bonito. Então, eu estou aqui a falar e a ver, porque é para abreviar isto, para mandar os beijinhos. Quero mandar também um beijinho para a Dona Helena Ferreira. Dona Helena também está sempre aqui, que sempre... É aquela coisa, a gente... Se eu fosse agora fazer uma lista, era impossível eu dizer os nomes todos. Mas já tem aqui as pessoas que eu... Os nomes eu já conheço, não é? Parece que eu não vejo a pessoa, mas aqueles nomes estão sempre aqui, sabem? É uma coisa... É engraçado uma maneira de dizer. Mas então, Dona Helena, um beijinho muito grande e obrigada por estar também sempre aqui. E claro que eu vejo os comentários todos e sei também que há muitas pessoas que não comentam sempre, às vezes não comentam e estão sempre aqui igual. Um beijinho muito grande para vocês também, porque é... é assim... é tudo igual, não é? É claro que a gente gosta de ler aqui o comentáriozinho, não vamos mentir. Mas é muito normal, as pessoas estão a ver na televisão, estão a ver... Às vezes não é... e viram o vídeo e depois já passou, pronto. É normal, é assim mesmo. Agora, também um beijinho para... Para a Lola Cruz, do Luxemburgo. Hoje não me enganei, porque no outro dia eu mandei um beijinho para a Zira, que é a irmã da Lola. E eu disse Suíça, mas não é. Aqui a nossa querida Lola e Zira são do Luxemburgo. Por isso, beijinho muito grande, minha querida. Está aqui o beijinho, deixou-me mensagenzinha no Instagram e no vídeo também. E penso que por hoje estamos de beijinhos, de conversa também. Mas é aquela coisa, eu acho que... Eu só estou a falar, desculpem de baixar os olhos, mas é só mesmo para eu ver se... Se me passou aqui algum, sabem? Pronto, já que estou a mandar, é escusado passar. E... É, mas não passou. Está tudo para agora. Um beijinho muito especial para todos vocês. Como eu digo, sem exceção. Sem exceção, porque... Sabem, às vezes eu estou a mandar os beijinhos e veem-me aquelas pessoas todas à cabeça. Algo, assim, muitos nomes, não é? Que eu sei que estão sempre aqui também. E... Um beijinho enorme para vocês, que estão sempre, sempre a acompanhar. Quem comenta, quem não comenta, quem está sempre aqui. E para quem chegou de novo, não é? Também para vocês, que já estão aqui também, sempre, desde o princípio. O meu muito, muito, muito obrigada. E lá vamos mandando, assim, uns beijinhos para quem vai mencionando. E também para quem não vai pedindo para mandar beijinho. Por isso, muita força, muita fé para todos que estão a passar por uma situação mais difícil. E... E mais uma coisinha que eu quero partilhar com vocês. Vocês recordam-se de eu ter dito, quando voltei de Portugal, que o que eu mais ia sentir falta... E mais ia sentir falta... Uma das coisas que eu ia sentir muita falta era falar com a minha mãe de manhã. Minha mãe me ligar. Pois então, graças a Deus, eu não tenho sentido falta disso. Sabem porquê? Porque todos os dias, exceto ao fim de semana, que nem até ao fim de semana eu tenho agora, ainda no passado fim de semana, falei com a minha mãe sábado, falei com a minha mãe domingo. Mas durante a semana, todos os dias eu falo com a minha mãe de manhã, à mesma hora, mais ou menos, que ela me telefonava. Porque a minha prima telefona-me e vejo logo a minha mãe, é como se estivesse a minha mãe a telefonar. Vejo logo a carinha dela e isso... Olhem... Faz-me o dia. E depois, a cada dia, ela já quer-me dizer uma palavrinha. Sabem? Eu não tenho do que reclamar. Quando a gente... Eu não tenho do que reclamar. Eu só tenho do que agradecer. Por ter pessoas tão especiais na minha vida. Ainda no sábado, eu estava ali a tomar o meu cafezinho. E toca-me o telefone. E quando eu vejo mais uma pessoa muito especial na minha vida, que sabe bem quem é, ali, para mostrar a minha mãe. Porque eu fui visitar e mostrou para eu ver a minha mãe. Sabem? Isso são coisas que nos enchem o... Olhem, a gente só tem que ser grata, sem reclamar. No domingo, igual, outra minha prima telefona-me. Foi ver a minha mãe, telefona-me. Sabem? Eu não tenho e eu, graças a Deus, não estou. Todos os dias, a minha mãe me continua a acompanhar, a fazer os lanches dos meninos, a levá-los à escola. Até isso, não é? Porque eu, claro, pôs o telefone. Mas eu vou levar o João à escola. E estou a ver... E ela está-me a acompanhar. Muitas das vezes vou vestir a Inês, trato da Inês, a fazer os lanchinhos. E ela continua-me a acompanhar nessas minhas rotininhas. E mesmo que não se consiga comunicar bem comigo. Mas ela já sabe a minha rotina e eu vou falando sempre para ela e para a minha prima, é claro. E é tão bom, sabem? Por isso, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que são... A todos, não é? Mas agradecer por ter pessoas tão especiais na minha vida. E por isso, beijinho grande para vós, que sabéis bem quem sois e sabéis, não é? Por isso, beijinho e muito, muito obrigada. Porque se Deus quiser, em breve, não vai faltar muito. Eu irei a Portugal novamente e estaremos todos juntos outra vez. Finalizo agora o vídeo. Desculpem esta conversa toda. Acabou que este vídeo vai ficar longo. Mas há coisas que também eu preciso de falar, não é? E por isso, faz para falar, não é? A gente precisa tirar um tempinho e conversar um bocadinho. Um beijinho grande para todos. Um lindo fim de semana. E vimos no próximo vídeo. Tchau!